O negão tá disparado, tá em primeiro lugar E em tudo que é pesquisa, lá na frente ele está O povo quer amazonino, pro Amazonas governar Quem tá lá atrás é quem precisa de ter muita perna pra alcançar Governador é o negão, governador é o negão Governador é o negão, tá na cabeça e no coração Governador é o negão, governador é o negão Governador é o negão, tá na cabeça e no coração As grandes obras que até hoje ajudam a população Vieram de amazonino, da sua cabeça e do seu coração Pra fazer um bom governo não precisa ser atleta não Basta ter a sabedoria e a experiência do negão Governador é o negão, governador é o negão Governador é o negão, tá na cabeça e no coração Governador é o negão, tá na cabeça e no coração Governador é o negão, tá na cabeça e no coração Governador é o negão, tá na cabeça e no coração Governador é o negão, tá na cabeça e no coração